O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas intenções de toda a Igreja. Salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor das nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. No primeiro mistério, vamos contemplar a anunciação do anjo à Virgem Maria. Do Evangelho de São Lucas, disse-lhe o anjo Gabriel, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vais chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então, eis a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Pai, que mostre o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Desde toda a eternidade, és eleita do Senhor. Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. No segundo mistério gozoso, contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Do Evangelho de São Lucas, por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou, Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, e de onde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Pai Nosso. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Essa estrela da manhã que anuncia o tempo novo, Mãe de Deus e Mãe de Deus e Mãe dos homens. Ouve a prece do teu povo. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. No terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus. Do Evangelho segundo São João. No princípio existia o verbo. O verbo estava em Deus. E o verbo era Deus. No princípio, Ele estava em Deus. Por Ele é que tudo começou a existir. E sem Ele, nada veio à existência. E o verbo fez-se carne e veio habitar connosco. E nós contemplamos a sua glória. A glória que possui como Filho unigénito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vossa, Santa Maria, e a terra como no céu. Por Ele é que tudo começou a existir. Assim como nós, por nós, que a gente tem que ir. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, que é por nós, Jesus. Agora, a glória da vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, que é por nós, Jesus. Agora, a glória da vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, que é por nós, Jesus. Agora, a glória da vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, que é por nós, Jesus. Agora, a glória da vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, que é por nós, Jesus. Agora, a glória da vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, que é por nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres, É essa agora que precede O divino sol da graça A alegria resplandece Onde a tua sombra passa Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Quarto mistério gozoso Contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo No Evangelho segundo São Lucas Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino Deram-lhe o nome de Jesus indicado pelo anjo Antes de ter sido concebido no seio materno Quando se cumpriu o tempo da sua purificação Segundo a lei de Moisés Levaram-no a Jerusalém Para o apresentarem ao Senhor Depois de terem cumprido tudo O que a lei do Senhor determinava Regressaram à Galileia À sua cidade de Nazaré Entretanto O menino crescia e robustecia-se Enchendo-se de sabedoria E a graça de Deus estava com ele Pai Nosso O Pão Nosso cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nos perigos és auxílio, proteção de quem te chama. É senhora, és rainha, da igreja que te aclama. Quinto e último mistério gozoso. Contemplamos o encontro do menino Jesus no templo. No Evangelho segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e a sua mãe disse-lhe, Filho, por que nos fizestes isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes, por que me procuráveis? Não sabias que devias estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho 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 particulares pela santificação dos sacerdotes e pela conversão dos pecadores Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Mãe de Deus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Mãe da Igreja Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Salve Rainha Mãe de Misericórdia vida de sura e esperança a nossa salve a vós aberdamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste mal de lágrimas em apoio a delegada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste tempo nos mostrai Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo Amém Consagremos-nos a Nossa Senhora ó Senhora minha ó minha mãe eu me ofereço todo o vosso e em prova da minha devoção para convosco vos consago neste dia e para sempre os meus olhos os meus ouvidos a minha boca o meu coração e inteiramente todo o meu ser e porque assim sou vossa ó minha boa incomparável mãe guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa a guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa Oremos venha em nosso auxílio a poderosa interção da Virgem Santa Maria para que livres de todo o perigo gozemos sempre da vossa paz por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém A todos aqueles que se dirigem para as suas proveniências para as suas casas faço votos de um bom regresso em paz e que encontreis os vossos também em paz em alegria desejo um bom domingo de amanhã uma boa semana o Senhor esteja convosco Deus está amém abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Bendigamos aos Senhores Graças a Deus Deus manda os seus anjos e em guarda-nos trás o anjo de patria teu anjo de paz Ave 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 Maria Ave 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 Maria Faço agora a bênção dos objetos religiosos que trazeis convosco que trazeis convosco Bendito sejais Senhor fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e de piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Amém Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Uma boa noite a todos Amém Amém. Amém.